Um menino de dois anos que se queimou com um mingau quente segue internado no Hospital de Urgência aqui de Guiânia. O acidente aconteceu na casa da família em Anápolis. E este é o Miguel internado na UTI pediátrica do Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Lage. Ele se recupera de queimaduras em 20% do corpo. O menino que mora em Anápolis com a família acabou se queimando quando um prato de mingau quente caiu sobre ele. A Gabriela de Souza, de 21 anos, é irmã do Miguel. Explica como o prato com mingau acabou caindo de uma mesa sobre o corpo do irmãozinho. Ele estava em casa com o pai e os outros irmãos. E aí o que foi relatado pra mim é que o pai foi pro outro cômodo e aí ele foi tentar pegar esse prato. Como o Miguel é bem pequenininho, ele levantou os pezinhos e foi tentar alcançar com a mão. Quando ele bateu com a mão, o prato viou nele, o rostinho dele e no tronco. As queimaduras estão quase cicatrizadas, porém o Miguel continua internado no UGOL por causa de uma pneumonia. Os médicos que estão cuidando dele disseram que ele já estava com pneumonia. O Miguel já estava bem gripadinho. A gente achou que era uma gripe, alguma virose. E a gente foi constatado a pneumonia. Aí já chegou bem grave. A família aguarda ansiosa pela recuperação do Miguel de Souza e tem outra preocupação pela frente. Após o menino deixar o hospital, ele vai ter que continuar o tratamento para reduzir os efeitos das sequelas das queimaduras no corpo. E os pais estão fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro. A irmã da criança disse que a família não tem condições financeiras para bancar os custos do tratamento. O médico relatou para a gente, assim, inicialmente, né, que esse custo vai ficar um tratamento bem caro. Inicial, né? Aí por isso que a gente está tentando levantar esse dinheiro, porque a gente sozinho não dá conta. O link da Vaquinha Eletrônica é vaquinhacomk.com.br barra 2857487. Você pode doar também pelo Pix. A chave é este número de celular, 62 981 25 2774, em nome de Gabriela de Souza Darga. A conta é do Banco Bradesco. A gente precisa desse dinheiro, o Miguel precisa desse dinheiro e vai ser muito bem gasto com ele. Com certeza, né? E se você puder ajudar de alguma forma, eu vou repetir aqui, então, o Pix lá da família. A chave é o número desse celular, ó, 62 981 25 2774. Esse Pix está em nome da Gabriela de Souza Darga, que a gente viu aí agora, que é a irmã da criança. Então, se você puder ajudar com qualquer quantia em dinheiro, a gente vai ficar muito agradecido, porque essa família está precisando muito para poder ajudar o Miguel, tadinho, a sair dessa situação, né? Queimado com um prato de mingau quente, infelizmente.